Olá meninas, tudo bem? Estou aqui de novo com o meu amor. Olá meninas. Então, a gente vai gravar outro desafio que eu vou ir muito mal porque eu não sei nome nenhum de chocolate. E ele sabe melhor do que ele, né? Nem tanto. Sabe? A última vez a gente brincando. Ele acertou tudo. Mas, muito tempo já, né? Eu acho que eu vou ir muito. Mas, assim, a gente vai pegar quanto? Cinco também? Cinco, né? Cinco. A gente vai pegar cinco. A gente tem da caixinha da Nestlé e da Lacta. Que não é mais Lacta. Essa pessoa viu antes de gravar o vídeo. Nossa, sobrou cinco só. Pois é. E a gente vai gravar pra vocês e a gente vai vendar. Eu vou começar aqui no outro. Você começou? Tá bom. Então, gente, mas eu tenho que decorar o nome. Eu não sei. Não, eu preciso decorar os nomes. Fido. É capaz. Fido. Eu não sei. Você ganhou a vinha na Antigua, eu não acho que é muito coragem. Mas, não é justo. Gente, eu ia vir muito a vinha na Antigua. Eu ganhei porque eu tinha que acabar de um sal. Você estava amarrado, né? Eu estava amarrado. Então, vai. Ó. Olha. Tem que vir pra cá, porque eu tenho espaço pra amarrar depois. Nada de fofo aqui. Ai, meu Deus. Eu não sei adivinhar nada, amor. Gente, eu estou comendo. Gente, eu estou comendo. Eu estou esperando. Eu estou comendo, não. Eu estou comendo. Chocolate não morde. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Nossa, eu estou comendo. Parece-me do goirlandeu aqui, ó. Olha aí. Tá linda. Deixa eu tirar a sua frente pra fora. Tá linda. Deixa eu tirar a sua frente pra fora. A gente ficou linda. Tá linda. Ficou maravilhosa. Cadê? 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 Eu não sei o nome. Não sei o nome. Ele é branco. É para de perder. Ele é branco. Então pode ser só branco. Não. Ele é branco da embaladinha amarela. Qual é nome? Isso que é amor. Eu não sei o nome, gente. Mas ele é branco. Lembra. Eu não sei nome nenhum. É o... Não é Charles, não é Lola, não é Lola Calypso. Não é nada. Amor, é branco. Pode valer sim. É branco. Pode ser colado os nomes. Não, não. O que eu tiro? Eu te dou a chance de dar as caixinhas. Tem. Ai, gente. Ah, mais de ser a pior. Ai, gente. Ai, é isso aqui, ó. Galate. Não. É para você dar a chance de você nem as caixinhas. Prestígio. Chá. 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 Lola. Lower. Não, olha, essa é a minha mãe. ? Isso tá cantucci. Chá. Chá. É igual pra uma de inglês. Flogà, Prestígio. Não, me der. Este aqui é muito ruim. Peach. Ermanguita. Plástica. Supa. Nan volunteers. Chá. Chá. Chá noastro. Pão aí de lua. Já esqueci tudo. Oh, caralho. Então esse aqui não é valido, de branco. Esse é o Dallas. É, mas sou jato na cachorra. Eu quero dar uma de mel. Ai. Bora? Ai, calma, tô enxergando. Você tá comendo? Não. Tá, sim. Não é pra comer. Vai. Eu sei que você tá comendo, tirou. Vai. Vou experimentar. Amor, tô feio. Não. A gente não vê que eu tô feio. Ah, mas não tem nada ali da cabelo. Ó, esse aqui, é esse aqui. Amor, é. É esse aqui. Todo mundo sabe o que é esse. Não jura? Mas tem esse de mostrar. Então mostra. Deixa eu ver. É esse aqui, ó. Vamos lá. Ah, ele é good. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí? Para de comer. Amor, para. Tá bom, para aí. Esse é um redondinho. Eu não sei o nome. Agora já é. Esse é um redondinho. Cheio de... Sim, sim, sim. Preto. É, não é? Não, você coloca o nome. Cara, que burra. Ah, vou... Vou errar. E o papo. Você está falando. Que burra. Para de comer. Eu aviso. Você está com sensação aí de Moab. Mas eu estou falando as características. Na minha prova de química, eu falei as características. Eu ganhei pontos. Então vale. Na prova de química. Mas vale características. Ó, outra. Não, vale características. Uai, então dá bom. Então vale características. Descente, ou seja, não deu cálice. Só não deu. Tá. Então eu acertei. É o redondinho, pequenininho, com listrinho assim, ó. Preto. Tá. Não era. É. Esse é algum. Que louco. Ô, esse é ruim. Não gosto desse. Não fala o nome. Não fala o nome. Não falei de amendoim. Ah, mas aí todo mundo sabe o que é de amendoim, né? Tem que falar o nome. Não vai jantar. Tarde. É, tá certo. É, pode jogar fora. Não, não. Não dá, é frio. Não dá, é frio. Não tô ruim. O que é que é? Quanto já foi? Quanto já foi? Dois. Tô despedido com o nome, né? Hum. Tô aqui com o... Brown? É isso. Ah, é caosso, hein? Tô ruim? É que... Tô ruim, né? Tô ruim, né? O que que você extrai? Nada. O que que você falou? Nada. Dois? Não. Não me doido, só que você extrai. Fala. Nada. Tá com topeia? Não, mas também tá. Tô esfinho. Hum. Hum. Um, quatro, mais um. Escolha o bom. Tá. Um. Nossa, é muito feita essa coisa que vem gravinha. Espera, deixa lá. Bostou? Mostrei. Da. Esse é o prestígio. Não devo, né? Pode tirar a máscara. Não acredito. Esse é o prestígio. Hum. Você me deu isso, amor? Eu tirei. Ó. Então, você acertou esses aqui, pegou só isso. Mentira. Verdade. Esse aqui você falou que é para as características, né? É. Eu perdi. Não. Eu fui bem. Foi ótimo. Não, eu fui bem. Gente, eu fui bem. Parabéns, eu acertei quatro, né amor? É. E o Anderson vamos ver agora. Gente, eu achei que eu ia mal. ué. Deixa eu ver. Pra um bom de chocolate. Hum. Calma. Ele está amarrando o cabo dos cavalos. Pronto? Pronto. Tá enxergando ela, não? Não. Eu tô com os olhos de fechador, eu tô com o pechador. Leve ferrado. Pegue outro saco. Eu tô com o pechador. Eu tô com o pechador. Eu tô com o pechador. também. O primeiro que eu vou escolher é este aqui, ó. E eu acho que ele gosta. Ele gosta de todos, na verdade. Tá bem sentido. Não sei. Não sei. Você, senão. Ai, cara. Ok. Não rouba. Qual que é? Acho que eu sou uma falsa vitória. Oi? Não sei. Agora eu vou... Não! Não era. Era qual? Ah, era. Você tá olhando pra cima, por quê? Então era pra cima, não. Ai, meu Deus. Agora eu vou dar este aqui. Pode me dar aqui no boca? Não. Pode, pode sim. Não pode. Por favor, pode sim. Gente, será que pode? Acho que pode. Ó, você é muito folgado, amor. Qual que é este? Não, mãe. Não, chega. Não, chega. Não, chega. É o amaldi. Não valeu. É o amaldi. Gente! 0,5 pra ele. Não, valeu sim. Não. Agora eu vou dar este aqui pra ele. Porque eu tô bem curiosa. Não, esse é o de comida ainda não. Não, é um pedacinho. Hum. 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 Mas não vou. Hum. Hum. Agora eu vou dar este aqui pra ele. Hum. 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 Qual que é a roupa? Só ficando joia. Meu Deus do céu, agora é este. Já foram quantos, creio? Agora é este. O bordeiro. Olha o palavrão. Suflé. Suflé, né? Suflé. Agora vamos para o último. É como chocolate rápido. Que isso? Olha o palavrão. Ah gente, ele acertou tudo. Não acredito. Caramba, como é que você consegue? Nossa, ele acertou tudo. Tudo, olha aqui. Este aqui, eu vou pensar se eu vou dar um pouco. Este aqui, olha. Nossa, é uma manha. Faz sério. Estou chateado. Estou chateado. Estou chateado. Estou chateado. Gente, é... Ele está fazendo isso. Gente, este foi o desafio com o meu amor. Ele acertou tudo porque ele se deixava com a caixa inteira. Como ele fez com a lacta, que chegou que vazia. Estou chateado. Mas enfim. Vamos. Ele acertou tudo. Eu acertei só 4 e errei muito bem também. Mas ele ganhou este desafio. E eu ganhei outro na vida. Você pode esperar de comer, né? Está tão gostoso. Isso, uma pessoa educada. Não, obrigada. Isso aí também. Não, eu também não. Não é duvido. Não. Não é duvido que ele comeu de outro lado. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei para ajudar o meu canal. Uh! Ele está impossível. A doce. Ai, o que você colocou nesse chocolate? Sei lá qual eu fiz. Não é duvido. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal para ajudar. E... Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Para ajudar nós. Para ajudar nós. Para ajudar nós. E me acompanhe no Instagram, que é arroba DRIVEACRIS23. Que eu posto top todos os dias, toda hora, todo momento. Meu Snapchat que é DRIVEACRIS. E a fanpage vai dar de feminina. Me acompanhe lá. Um super beijo para vocês. E se vocês quiserem que a gente grave mais desafios, comente aqui em baixo, né amor? Que a gente vai gravar, certo? Vai gravar mais. Vai gravar mais. Então é isso. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau meninas. Um beijo. Com Deus. Até o próximo. Vai ter muitos ainda. Vai. Não acredito. Não acredito. Eu amo chocolate. Nossa, eu acho que se botou na carne. Sentoria para te dia. Não acredito. Sim, mas eu acho que tu é. Não, não育 umm. Porque eu não encinhar dimensions de raio. Não esque retiring. Nossa meia.